No vídeo de hoje eu vou jogar uma partida de CSGO, porém em uma conta com o Trust Factor mais baixo possível. Caraca, mano, não vi o cara. Isso quer dizer que eu vou cair em uma partida não tão legal. E quando eu digo não tão legal, eu tô falando disso. Mas afinal, cachorro, o que é Trust Factor? Trust Factor nada mais é do que o sistema de confiança da Valve. E o Trust Factor serve para classificar jogadores com atitudes positivas ou negativas no game. Isso quer dizer que pessoas com Trust Factor baixo jogam com outras pessoas de Trust Factor baixo. E pessoas com Trust Factor alto jogam com outras pessoas que também estão com Trust Factor alto. Para o seu Trust Factor cair, você precisa ser denunciado, você precisa ser um jogador suspeito. Logo, se você puxa uma partida com o Trust Factor baixo, você vai cair com outros jogadores com o mesmo nível de Trust Factor que o seu. Resumindo, trolls e cheaters. Muitos cheaters. Para gravar esse vídeo, eu loguei uma conta com o Trust Factor mais baixo possível. A conta do Valamotes, que é um conhecido cheater aí da comunidade. E por ser o Valamotes, a conta dele é muito denunciada. Logo, possivelmente é a conta com o menor fator de confiança do Brasil. E só para achar uma partida, eu levei mais de 20 minutos. Meu Deus do céu, ganhei o sorteio do cachorro, velho. A primeira proposta de troca, uma faquinha, mano. E eu estou vendo o vídeo dele agora, mano. Todas essas pessoas utilizaram os meus cupons do CSGO.net. E como recompensa, ganharam skins sensacionais. Daqui para frente, quem utilizar o cupom MATILHA no CSGO.net, além de ganhar 40% de bônus na hora do depósito, participa de todos os meus sorteios. E daqui para frente, o cupom NUMUDAMAIS. CSGO.net, o site mais confiável e seguro para abrir caixas e ganhar skins de CSGO. E se preparem, porque o sorteio desse mês será o mais insano que eu já fiz. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avali... Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Cachorro 1337. Vamos lá. Quando eu entrei na conta, ela estava sem patente. Então, eu joguei uma primeira partida. E embora eu tenha achado alguns jogadores suspeitos, nada de concreto aconteceu. A partida terminou empatada e eu consegui uma patente. Então, no dia seguinte, eu puxei outra partida. E o que aconteceu, vocês irão assistir agora. Semirragem. Então, semirragem, é de uma. E aqui começou? Ah, aqui começou. Estamos com uma menos, mas começou. Olá, olá. Manito, você tem que girar, manito. Você tem que girar. Se não girar, vamos perder, manito. Não, não vai. Não vai. Não tem as manhas, não entra, não. Se é a instrução de um profissional. Sim, sim. Têm que mirar no piso. Mano, HBH, entende? Estão... Vai jogar a HBH? O cara comprou um revólver no piso. Você quer girar, manito? Gira, gira. Cheitar, girar. Mano, estamos todos cheatados. E eles também, entende? Estão todos cheatados. Estão cheatados? Mano, vai jogar a HBH, entende? Não. Não entendo, mano. Mas, ok. Buera, 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 buera. Toda a outra equipe cheatados. Ixi, Maria, caiu no HBH. Carinha, cristal. Que beleza. Comecei. Gente, que que é isso? Onde eu tô, mano? Onde é que eu tô? Que que é isso, mano? Mano, do céu. Gente, que que tá acontecendo aqui, mano? Nossa, eu tomei uma aqui já. Cara, eu caí realmente no HBH, velho. Meu pai amado. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Isso não faz sentido nenhum. Pior que, mano, lá, só esse R fez uma kill. Será que realmente ali são cinco cheatados? Não sei. Provável que seja. Vou fazer uma kill legit aqui. É, não deu. Filha da mãe safado, velho. Caraca, rapaziada. Aqui, mano. Aqui já era, inacreditável. Meu pai amado. Manito, eles são realmente cheaters. Sim, mano. Como tem certeza? Porque eu conozco eles, mano. Eu conozco eles. Ih, rapaz, estou caindo aqui. Amarelo do outro equipo está cheatado. Só amarelo? Ele só é quatro, mano. Deixa, deixa, deixa. Meu Deus, meu Deus. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Ah mano, isso é inacreditável Qual a graça de jogar assim, guys De verdade, eu duvido que lá os cinco estejam cheatados É bem provável que tenha alguém como eu que puxou a partida sozinho e caiu nessa, enfim, nessa patifaria Mas, nossa, não tem nem como, gente Que hack usam, manos? Que hack usam? Eu também uso um hack, chama TK Tecazito, mano, hack de tecazito O que? O cara, ah mano, tá diante aí ainda Vagabundo Será que esse cara tá cheatado também, velho? É provável, mano É, é provável Mas o hack dele não é tão bom, pelo que parece Olha o banner desse, cara Nossa senhora Você já tem nem a papá lá, já foi? Meu pai Manito, são argentinos ou uruguaios? Uruguai Uruguai Boliviano Eles tão torcendo pra Argentina ganhando a Copa Invejoso Beleza Eita Ó, ele não toma TK, rapaziada Ele não toma TK, rapaziada No corpo pega, né? Vem no corpo Ah, na perna pega Achei o seu ponto fraco, amigão Eu achei o seu ponto fraco, amigão Vamos ver se... Esse daqui pega Tudo que vai e volta Taca o popó que eu taca p... Achei o seu ponto fraco, papap Que passa, boludo? Eu sou brasileiro, papai Aqui é Neymar Pelé O rei do futebol Você entendeu, velho? Olha, olha isso Você tá cheatado, azul? Você tá cheatado? Não Não? Não? Como você? Você, você Cheetah? Você? Você Você E você? Não, você Cala a boca, vai tomar o c... Só um pouquinho, você? Só um pouquinho? Só um pouquinho, só um pouquinho Que que é isso? Gente, eu nem sabia que isso varava Gente, eu nem sabia que isso varava, mano Sério, eu nem sabia que isso varava É uma novidade pra mim Tô descobrindo agora Eu vou tentar pescar um meio Se eu conseguir pescar um meio O problema é que os caras tão diante aí, né, velho? Aí é complicado demais Eu vou e B, na verdade Eu vou e B, eu vou e B B é mais interessante Vou ser ileso Vou pegar um cara da B aqui Que isso, meu amor? Quanto tempo dura uma conta dessa no CSGO? Porque, por exemplo, ó Vou denunciar aqui agora o cara Aí vai cair no Overwatch Ele vai ser banido, mano O que? Em 7 dias? 7 dias e tal Mano, provável, né? Ele veria Olha o Pedrinho Acorda, Pedrinho Hoje tem campeonato Vai, parada chata Olha a movimentação do amigo, velho Que que é isso, mano? É o playtime Mano, e você joga muito bem? Como tem essa movimentação? Gente Gente Marito, Marito Eu tenho um desafio Uma ronda legítima Uma ronda Uma ronda Uma ronda, uma ronda legítima Eu tenho um desafio Uma ronda legítima Uma ronda Uma ronda Uma ronda Não, não sei Uma ronda Amarelo, eles estão cheatados Você é tonto? Ah, uma ronda limpo Ganhamos Del cheater Ah, alguém é maior que o mal Aí é foda Vou tomar ban Oh, aparece aqui Ah, ruim demais Ah, ruim demais Tentar ficar vivo, mano Meu desafio aqui é ficar vivo Caraca, mano Não vi o cara Ele tá varando um lugar Que é impossível varar Olha isso Mano Chega a ser engraçado Tô menos um Barra seis Por exemplo Por que eu fico bolado? Vocês acham que esses dois aqui Estão cheatados? É provável? É provável, tá ligado? Porém é bem mais provável que não Os caras puxaram a partida E, mano Se ferraram em cair aqui Ah, eu só quero uma aqui Olha isso ali Meu Essa batalha é boa Essa disputa aí é boa E um a zero pro Ed Manito Hace alguma coisa diferente Pra ele gravar Me gravar, me gravar Por que ele vai gravar, mano? Eu sou youtuber Eu tenho 800 mil inscritos Você é o bicho mesmo, hein, doido? Oh, não Oh, oh Isso não Você grava-me? Ah, sim Olá, YouTube Olá E você é Argentina? Não, não Uruguai Ah, Uruguai Você foi doido Vai, você foi doido Mano, o espanhol Por açúcar negra, quebra-se Oh, que filha da mãe racista Racista de mierda Cavani tem inveja de Neymar Eh? Cavani tem inveja Eu não ouvi o que eu ouvi, eu ouvi Tu conhece o Neymar? Tá, tá Vem pra fazenda sentar Tá No, no esse Gente Uruguai tem only duas copas Brasil tem cinco Mentira Verdade Os dois Ó, o cara mandou aqui, rapaziada Os dois que não são hackers no fundo Para pelear entre nós Caraca, que... Não é uma merda, mas enfim Vamos no fundo, então Que não são hackers Joga um contra dois que não são hackers Ok, ok Ah, manito Uruguai é uma merda Brasil, Rafael, morre até a preta Nossa, eu vou atrofando aqui, não Pô, para de bangar, filho da manhã Ó, um hacker vindo roubar aqui Não, não, não Não mata, não mata Rojo Oh, Rojo Zona Zona legit Zona legit Olha o Tomagás Incrível Ah, mano Ui Perdeu Nossa senhora, cara Manito, manito Você perdeu contra a Croacia Você perdeu para a Gana Lixo, Lixo Brasil Muito frio Muito frio Eu não entendia que ele pagou Malo, malo Verso a minha gente O país Cara, de onde esse cara veio, mano? Olha o outro O que é isso? Eu não sabia que essas caixas varavam, juro Bom que eu estou descobrindo novos possíveis varados Para aplicar no meu competitivo legit O que tinha de bom em Uruguai? É mariguana e prostitutas E você? Su madre, sua madrezuna Sua, sua Caralho, a mãe do Renan Ui, mala, mano Perdeu este cheatado Este é vergonhoso, vergonhoso Vou tentar acompanhar aqui Vou tentar acompanhar aqui Acorda, Pedrinho Tinha minha cá, Pedro Tinha minha cá, Pedro Aiuda-me Ai, cara Aí ferrou, rapaziada Pedrinho não tinha Tinhaim Tava morrendo Olha, de verdade Vou ser sincero Ter uma conta com o Thrust Factor baixo No caso, o Thrust Factor mais baixo possível Não vale a pena Não é legal Não vale a pena e não é legal Uma hora para achar a partida Para cair numa lobby de merda dessa Mas enfim É isso, guys Espero que vocês tenham gostado Não usem cheat no CSGO Não usem hack É muito feio É muito zoado E se você é contra o uso de cheats Se inscreva no canal Deixa o like no vídeo Tamo junto Valeu Eu, Rinho, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal com a Churro no PS37 Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho